Eu noto que, por exemplo, os alunos do primeiro ciclo têm mais trabalhos de casa do que algum dia tive na universidade. Quer dizer, isto é assim, tudo bem, temos de fazer um push, mas é suposto uma criança brincar. E o pior é que sobra para os pais, pois os pais é que têm que dar ajuda e, em sentido prático, depois vai prejudicar a criança a longo prazo. Porquê? Porque chega uma altura que ele está habituado ao pai, mas o pai ajuda até conseguir, não é? Porque assim, se eu for para a faculdade e de repente o meu pai é jornalista, eu vou para a faculdade tirar a medicina, é natural que ele não perceba do que eu estou a falar, não é? E aí